Música Sem teu viver existe um vazio E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus Não te detenhas, não chores, meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz Feliz serás, jamais serás Sua vida em tanto se pintar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Música E agora as bênçãos de Cristo Quando em sorriso e no ar flacomar Ele vai transformar Sempre guiará os seus caminhos E com amor ao céu te levará Feliz serás, jamais serás Sua vida em tanto se pintar Feliz serás, se ao Senhor Teu coração entregar Feliz serás, jamais serás Feliz serás, jamais serás Sua vida em tanto se pintar Feliz serás, jamais serás Feliz serás, jamais serás Se ao Senhor Feliz serás, jamais serás Teu coração entregar Feliz serás, jamais serás Entregar Teu coração entregar Teu coração entregar Aleluia Tchau